Música Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de rai Ver o pôr do sol 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 Amanhã, outro dia, lua sai, ventania Abraça uma nuvem que passa no ar Beija, brinca e deixa passar E no ar de outro dia Meu olhar surgia Nas pontas de estrelas perdidas no mar Pra chover de emoção provejar Raio se libertou, clareou muito mais Se encantou pela cor lilás Se encantou pela cor lilás Prata na luz do amor Céu azul, eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de rai No seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de rai Eu quero ver o pôr do sol Lindo como ele só E gente pra ver e viajar No seu mar de rai No seu mar de rai No seu mar de rai Irei No seu mar de rai